Música Bem vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di Hoje vou ensinar a fazer esta pantufa em tricô para um tamanho 36-37, muito fácil e bonita Para esta pantufa vou utilizar uma lã de espessura grossa de 3 milímetros e umas agulhas de tricô de 4 milímetros Durante o vídeo vou dar as medidas em centímetros, vou dizer o número de carreiras que fiz e vou lhes ensinar a fazer esta pantufa para tamanhos maiores e tamanhos menores e vou ensinar a costurar a pantufa Espero que gostem, deixem o vosso like, inscrevam-se no meu canal e ativem o sino para receberem todas as notificações dos meus novos vídeos Muito obrigada por assistirem ao vídeo, vamos começar a fazer a pantufa Vou montar 13 pontos na agulha e já volto já montei 13 pontos na agulha agora vou virar o trabalho e vou fazer o seguinte a primeira ponta não se faz vou tricotar ponto de tricô e o último ponto faz-se sempre em ponto meia agora vou tricotar carreiras em ponto tricô completas e já volto Acabei de tricotar as carreiras em ponto tricô completas fiz 32 carreiras agora vou aumentar na agulha 32 pontos o número de carreiras que fiz são os pontos que eu vou aumentar na agulha desta maneira 1, 2, 3, 4, 5 eu quando terminar de montar os 32 pontos na agulha eu já volto já terminei de montar os 32 pontos na agulha agora vou tricotar em ponto tricô em ponto tricô todos os pontos que tenho na agulha assim desta maneira eu quando terminar de tricotar todos os pontos que tenho na agulha até ali eu já volto já terminei de tricotar em ponto tricô todos os pontos que tenho na agulha agora vou fazer novamente como fiz deste lado vou aumentar 32 pontos montando na agulha os pontos desta maneira igual como fiz deste lado e quando terminar de montar os 32 pontos na agulha eu já volto já terminei de montar na agulha os 32 pontos agora vamos girar o trabalho e vamos fazer o seguinte vou tricotar novamente em ponto tricô todos os pontos que tenho na agulha agora vou tricotar nove carreiras em ponto tricô completas e já volto já terminei de tricotar as nove carreiras em ponto tricô completas agora vamos rematar o trabalho vamos pegar dois pontos juntos fazemos em ponto tricô passamos este ponto da agulha direita para a agulha esquerda pegamos novamente dois pontos juntos fazemos em ponto tricô e vamos sempre rematando o trabalho assim até ao final e eu já volto já terminei de rematar o trabalho quando terminar em rematar deixei um pedaço de fio para costurar a pantufa as medidas em centímetros desta pantufa são as seguintes tem 21 cm de comprimento na sola e 7 cm de largura e 6 cm de altura para fazerem esta pantufa para tamanhos maiores e menores meçam desde o calcanhar até ao dedo e retirem 2 cm a essa medida e façam essa medida em carreiras em ponto tricô completas o número de carreiras que fizerem são os mesmos números de pontos que aumentam em cada um dos lados agora vou ensinar a costurar a pantufa vou unir o lado direito com o lado direito e vamos costurar assim desta maneira vou pegar dois pontos daquele lado e dois deste eu agora vou costurar assim até aqui ao final e já volto já costurei a parte da frente da pantufa sempre pelo lado do avesso agora vamos fazer o seguinte vamos dividir a sola ao meio e vamos unir a costura com a parte do meio e vamos continuar a costurar sempre da mesma maneira sempre da mesma maneira a gente vai dar uma costura com a parte do meio Agora vou unir esta parte com esta, é a parte lateral da pantufa e vamos continuando a costurar sempre da mesma maneira. Eu agora vou costurar toda esta parte até aqui ao final e já volto. Já terminei de costurar a parte lateral da pantufa junto à sola. Agora vamos costurar a outra parte que falta. 2 pontos deste lado, 2 pontos deste. Vamos unir novamente esta parte lateral junto à sola. Vou costurar da mesma maneira como ensinei deste lado e eu já volto para ensinar a costurar a parte de cima da pantufa. Agora vou ensinar a costurar a parte de cima da pantufa. Medem mais ou menos 11 cm, que é o espaço para colocar o pé. Coloco um marcador ou um fio. Coloco um fio. E vamos costurar desta maneira. Coloco uma cirúrgica. Novamente pegando 2 pontos daquele lado e 2 pontos deste. dois pontos daquele lado e dois pontos deste eu agora vou costurar até onde tenho o marcador vou rematar o fio e esconder e já volto com a pantufa terminada terminei a pantufa, ficou costurada assim desta maneira na sola não tem costura, só tem costura nas partes laterais e no calcanhar também não tem costura coloquei este laço e se gostaram do vídeo deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal, ativem o sino das notificações para receber os novos vídeos do canal muito obrigada pela vossa atenção e até o meu próximo vídeo obrigada